A vacina contra o Zika vírus será testada a partir de novembro. Os exames serão feitos em primatas e camundongos. Desenvolvida em parceria com os Estados Unidos, a vacina deve ser aplicada em humanos a partir de 2017. Ela deve ser administrada em dose única e vai usar o vírus Zika atenuado. Inicialmente, o público-alvo da imunização serão mulheres em idade fértil. E foi encontrado pela primeira vez no Brasil mosquitos Aedes aegypti naturalmente infectados com o vírus Zika. O estudo é do Instituto Oswaldo Cruz. A identificação inédita foi feita durante os estudos de vigilância e monitoramento do laboratório de mosquitos transmissores de hematozoares do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A descoberta da presença do vírus no mosquito Aedes aegypti ajuda a compreender a transmissão, estimar o risco de propagação da doença e orientar as ações de controle. Nós estamos aspirando, capturando mosquitos que estão dentro das casas, ou seja, mosquitos que teriam chance de picar as pessoas e, portanto, transmitir. Então, depois, os mosquitos chegam no laboratório, os mosquitos são separados, triados por sexos, machos e fêmeas e depois por espécies. E examinamos todos os mosquitos, não examinamos só a Aedes aegypti. Os diagnósticos da presença do vírus Zika foram realizados a partir de duas metodologias, a análise molecular e a técnica de isolamento viral. Entre os mosquitos capturados, nenhuma outra espécie estava infectada. Havia já uma coincidência epidemiológica e geográfica com a existência do vírus Zika sendo epidêmico e a presença do Aedes aegypti. Então, estava se combatendo a espécie certa. O que nós estamos agora é confirmando de que era isso mesmo. E as crianças que não nasceram com microcefalia, mas tiveram suas mães infectadas pelo vírus Zika, vão ser acompanhadas. A ação foi anunciada pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, na abertura da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. O objetivo é verificar se existem outras consequências da infecção pelo vírus.